olha só galera, é grande caramba, é um tucunaraizão galera é um tucunaraizão galera bom dia, bom dia galerinha da pesca fala minha galerinha massa estou aqui mais uma vez para trazer mais uma pescada para vocês bom dia para todos que acompanham o meu canal amanhã sendo mais um iniciando mais um vídeo com essa paisagem conhecido como açude de reis está aí meu amigo aí, Livan do canal Paraíba Pesque Bruto quem gosta de umas pescarias braba, insana, divertida dancinha, é com ele mesmo galera depois eu vou deixar a descrição dele aí no link do canal dele e olha o lugar eu estou esperançoso hoje para sair uns brutos mas sem mais enrolação, se não é inscrito já deixa o like aí para fortalecer o canal você que assiste meus vídeos aí que não é inscrito, se inscreve e vamos embora vamos pegar o bruto receba então é isso aí galera o palco é esse só o lugar já merece você deixar o seu like aí no grupo no grupo não no canal já peguei uma trairinha não estava filmando mas vou tentar pegar os tucunas eu quero mesmo um tucunarega tentar levantar algum bruto para vocês aí não sabe não tem nenhum ainda para essa barriga também agora você ó 의 ch scientific o o você levantar ali 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 é bruto tá doido, olha a tucuna é bruto, galera é bruto aí, galerinha, saiu um só um tucuna, galera afastar, vamos afastar só um tucuna, galerinha afasta, afasta, afasta aqui pode ter mais tirar a escadeira e afastar de cima do pesqueiro e aí, galera, vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês tucuna saiu isso aí, galera, coisa linda é isso aí, vamos ver se a gente pega mais vamos ver se a gente pega mais tamo junto aqui tá no sinistro tá no sinistro aí Amém. 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 Pegou galera, pegou, pegou o outro galerinha, não sei o que é, não sei o que é, mas não pode folgar a linha não, não sei o que é, é uma traíra, aí galera, outra trairinha, chuga de bola, vamos afastar, vamos afastar, vamos afastar, pode ter mais, aí ó. A traíra aqui, fora, até para não ter problema para mim, pronto, e é isso aí, vamos pegar mais. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL